E o programa Estilo trazendo sempre novidades, eu não estou em um jardim não, estou sabe onde? Aqui na Sala Decora para trazer novidades para vocês que continua a promoção que agora vou mostrar para vocês, a Suzy está aqui do meu lado, 50% de desconto, Suzy, que deu a louca aqui na Sala Decora, não é verdade? Deu a louca aqui, né? Olha que lindas essas decorações, né? Estão lindas e todas essas que estão aqui em cima dessa mesa estão com 50% de desconto. Então vale a pena, quem está querendo dar uma decorada em casa, vem aqui na loja, nós temos decorações de 20% a 50%, então essa mesa específica está com 50% de desconto. Tudo que está aqui em cima, então dá pela metade do preço, de repente o casal de elefante, o cara que quer levar essas velas, tudo pela metade do preço. Tudo pela metade do preço, tudo que está aqui em cima dessa mesa está com 50% de desconto, vale a pena, né? Para dar até umas coisas tão lindinhas. Olha só que lindo esse sapo, dá uma olhada aqui, olha só o conjuntinho de sapo, dá só uma olhada, gente, olha os detalhes, olha que lindo, vem maior e vem menorzinho junto, é que nem a borboleta, vem a borboleta, dá para fazer um conjunto, né? Ele fica muito lindo, olha um castiçal, para quem quer colocar às vezes do lado de uma bíblia, alguma coisa assim, tem o castiçal. E tem todas essas outras peças aqui que fica lindo, no home, no quarto, tem bastante peça decorativa, né? Olha só esse vaso com castiçal, fica muito lindo também. E está lindo também, é uma peça maravilhosa, né? Bem diferente e com 50% de desconto. Pela metade do preço, né? Esqueci as novidades aqui. Mas também continua a nossa promoção de 20%, 30%, 40% até 50% também. E hoje nós vamos mostrar para quem está em casa, poltrona, gente, se você de repente quer mudar a poltrona de casa, poltrona também é decoração, né? É uma decoração, fica lindo, né? Às vezes o ambiente lá não cabe um sofá de 3, 2 lugares, vale a pena investir num sofá e coloca duas poltroninhas, uma, né? O que fica melhor lá no ambiente. E poltrona que não falta aqui, opções, tem demais. Isso, olha quantas poltronas que nós temos aqui na loja. Todas a partir de 20% de desconto, mas tem várias com 50% de desconto. É uma mais linda que a outra. Isso, eu tenho aqui, é alguma coisa. Mas a gente tem mais no estoque, enfim, né? A partir de R$ 399, você compra uma poltrona aqui na loja. Então, vale a pena. São poltronas lindas, de altíssima qualidade. A partir de R$ 399, uma poltrona maravilhosa, é muito barato, né, Padre? Olha só que legal. De repente a pessoa faz aquela comparação com o dólar, não dá nem R$ 200, então a pessoa tem que vir para cá. Eu acho que é legal isso. Por quê? Porque é produto de qualidade, com garantia, não é verdade, Silvia? Com garantia, com certeza. São produtos de altíssima qualidade, desde o tecido, são tecidos laváveis, né, com madeira, giratória. Olha, essa daqui, padaria, que coisa mais linda é essa poltrona de poá. Fazer uma decoração, né? Perfeita, imagina, linda, né? Então, às vezes tem um sofá lá que está mais sério, joga uma poltrona espojada como essa daqui, vai ficar lindo o ambiente. E também, olha só que legal, achei interessante isso aqui, mostra aqui, mano. Se você consegue mostrar aqui, olha só, esses maleiros, olha que legal, gente. Dá só uma olhada, são vários tamanhos para você levar para casa, como a gente estava conversando antes, né, Silvia? Fica lindo, né? O último ali que está bem grande, né? Serve para você guardar máquina fotográfica, enfim, algumas coisas que a gente não sabe onde pôr, coloca no baú. Os menores você pode colocar na sala como decoração, para colocar fotos, enfim. É mil e uma utilidades. Tem gente até que usa para maquiagem, né? É verdade, olha, as meninas, você que está em casa, a mulherada está em casa aí, está vendo? Então, o pessoal, de repente, tem que vir aqui para a sala de corte, lembrando sempre que agora a promoção no mês de janeiro é 20%, 30%, 40% e até 50% de desconto, né, Silvia? Até 50%, então vale a pena. Vem aqui na loja, imagine, nós temos estofados de R$ 1.790, poltronas a partir de R$ 399, colchão, conjunto box R$ 699. Então é muita promoção, vale a pena. Todos os produtos que estão aqui na loja estão de 20% a 50% de desconto. De repente, o pessoal ligou aqui, não sabe, depende de onde fica a sala de corte, fica aqui na Vila Brasil, ao lado do Super Bial e também você vai na casa do cliente, não é verdade? Também a gente vai na casa do cliente, tira a medida, dá sugestões, o que precisar de ajuda lá, a gente vai na sua casa e deixa a casa perfeita.